O cenário aqui, presidente, é um cenário irreal. Parece que foi criado para parecer que estamos numa ilha da fantasia. E as palavras repetem o cenário vazio. Responsabilidade com a nossa futura geração. Patati, patatá, mimimi, mimimi. Mas ninguém fala da situação real. O povo aqui não pode entrar. Está lá fora, barrado na porta do Congresso Nacional, para que a gente não possa vê-los e saber o que de fato está acontecendo com o nosso povo. Misturados, presidente, há 14 milhões de desempregados. E aqui, o patati, patatá, é que vão diminuir salário dos aposentados, aumentar o tempo de serviço e que isso vai gerar emprego. O que leva a concluir que diminuir salários e, portanto, enxugar a economia, aumentar o tempo que a pessoa vai trabalhar dificultando o jovem de entrar no campo de trabalho, vai gerar emprego. Nunca vai gerar emprego. Por isso, Bolsonaro já está sendo considerado o traidor da segurança pública, traidor da polícia. Mas, mais do que isso, já está sendo considerado o carrasco da educação. Por quê? Uma professora que hoje trabalha, deputado Célio Moura, durante 25 anos numa sala de aula, ela pode se aposentar desde que ela tenha 50 anos de idade. Mas, na nova regra, não. Essa mesma professora terá que trabalhar 7 anos a mais e outras terão que trabalhar até 10 anos a mais, chegando algumas na rede particular a poder ter que estar numa sala de aula até 70 anos de idade. Isso é completamente injusto, deputadas e deputadas. Se Bolsonaro já é o traidor da segurança pública, o carrasco das professoras, é bom que este Congresso Nacional não tenha esta mesma irresponsabilidade de aprovar regras tão duras quanto estão aprovando para o conjunto dos trabalhadores. Por isso que nós estamos nesse esforço. E estranhamos muito que nesta ilha da fantasia não tenha o olhar para a realidade, para fazer o Brasil crescer, gerar emprego, para melhorar a vida do povo. Estas palavras não saem da boca de deputados que hoje falam da tal reforma da Previdência. Mas são os mesmos que falaram da reforma trabalhista que não gerou emprego. Por isso, presidente, a gente está colocando muito claro, não votamos contra professores e nem... Está encerrada a votação.